Música Estamos de volta com o programa Bonina TV O pessoal já comentou, já dei muitas risadas, o pessoal gostou Hoje de novo vamos gravar uma outra cena Quer lá saber meu mano, um minuto de silêncio para quem perder Bonina TV Hoje vamos interpretar o policial de investigação criminal Não esqueçam de pôr o like na página pessoal Cá está no rodapé, calcá na TV Não esqueça de pôr o like, pesquisa no YouTube, no Facebook Bora lá meu mano, vamos a pães escatunos pá Não está percebendo Passa Passa Boa tarde 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 Nunca está mais calmo, engoli bem a tua banana, pra não tirar lá fora, faz muito, fica à vontade, fica calmo, viu? Pra te dizer, fica calmo, tá só brincando com essa merda ou quê? Tá sempre que fala à vontade, fala à vontade, não sei que é calmo porquê. Encoste aí, encosta rápido. Não vê pelo corpo ou pelo vestuário, tá bem? Faz favor, ficam calmos, vamos cá nos respeitar, eu tava falando aqui convosco, você não sabe o quê? Porque a pessoa que você tá andando com ele, você conhece um santinho, santinho. Taza rido, vou te pisar na cara, não me dá de burro, ouviu? Eu passo mal no meu e aí. Taza rido o quê? Tua descapelada. Valentino, você se não me responder bem, você tá preso, metta a tua porta aqui em frente. Rápido! Ei! Não fiz nada. Não fizeste o quê? Não fiz nada. Você tá maluco? Não fiz nada. Não fizeste nada? Não fiz nada. Queres te mostrar vídeo do quê que você fez? Podes mostrar a vontade? Fala baixo. Fala baixo. Fala baixo. Fala baixo. Oi. Fica de pé. Fica de pé. Pra te dizer fica de pé. Já me perguntaram se vocês correm mais que bala. Eu não corro mais que bala. Não corres mais que bala? Então, obedece, ouviu? Obedece, ouviu? Limpa o meu sapato. Limpa o meu sapato. O quê? Você limpa o meu sapato. Não vai limpar o meu sapato? Não, me desculpa pela... Limpa com a mão. Não vai limpar o meu sapato. O meu pai é a polícia. Senta, chama o teu pai. Senta aí. Senta aí. Limpa com as mãos. Limpa com as mãos. Limpa com as mãos. Limpa. Com as mãos, limpa. Limpa. Limpa mesmo, limpa. Não limpa, Valente. Não vai limpar por quê? Mano, tu é um guerreiro. Se eu sou mal, agora eu vou te bater? Estou com muita, estou com muita goleza. Oi. Oi. Estou para falar com vocês. Oi. 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 Estou para falar com vocês. Chefe, chefe, chefe. O que está aqui? Estou para falar com vocês, chefe. Está com a minha, tá? Oi, 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 oi. Por favor, eu estou saindo de serviço. Trabalhei aqui nessa agência aqui, Calcana TV. É uma televisão. Sim, mas eu trabalho lá na limpeza. Vamos, eu disse que já estou com a cantar, fica bem com nós, tá? Vai, bossa. Para precisar desabafar, preciso mesmo resolver. O que está se passando comigo, muita dor, sério. Minha avó tem uma dama, tem um filho com ela. O Kelson, pequeno Kelsinho. O Kelson, era o meu filho. É para o trabalho, eu faço duro, duro mesmo, duro. A idade de comer, o culto, a moça. Já vivo maritalmente com ela. O Kelson, era o meu filho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Não, não vai, não vai. Vem aqui, Cati. Senta aqui. Senta, Vale. Olha, o que é que eu passo? Calcá na TV, dá um chão na nossa câmera, dá um chão. Dá um chão, Vale. Vale, limpa o meu sapato. Sabe o que vai acontecer? Robôs. Você vai lá, né? Sai da minha casa. Eu vou mergulhar. Vou te matar. Pode te matar eu. Não faço isso. Chega. Olha a nossa câmera boa. Isso é um canal. Faz favor, cidadão. Cidadão angulano, explica para a nossa câmera, por favor, cidadão angulano. Explica tudo o que você sentiu. Não, explica. Explica, faz favor. Diz só o que você sentiu. Mano, diz o que você sentiu, explica para a nossa câmera. Na verdade, me senti muito assustado. Muito assustado? Assustado, sim. Parece tudo real. Tudo real mesmo. Sério? Até... Não pensaste lá em casa, na tua mulher, no teu filho? Não, não, não. Os irmãos, os pais, os vizinhos, o que aconteceu? Eu vou logo aqui. A primeira reação que me deu mesmo, pensando mesmo em casa, é correr mesmo. É correr. Não, tem que ser assim. Olha, quando você vê mesmo o assunto Boni na TV, meu irmão, corre. O quê? Corre, sabe por quê? Porque o Boni tem calcanhar de Aquiles, meu irmão se tá apanhado. Ele vai te fazer mesmo comer pastilha com garfo e faca, meu mano. Corra mesmo, corra, não brinca, corra. É para o coração arreou, né, meu irmão? É para fazer uma manivela, tem que levantar o coração, é para alegre dar o dia. Chega lá, essa banana aí da família, né? Dá o bolo aí na família. Acabou a banana. Acabou até a banana, né? Aqui comigo muita pressão, com aquele peso que me meteu. Não mastiguei mais bem. Compre a outra banana, mano. Diz comigo, calcá na TV. Calcá ou na TV? Calcá na TV? Calcá na TV. Isso é Boni na TV? Isso é Boni na TV? Foi um louco na página? Não. Eu estava sentado a fumar. Você não me viu? Eu estava sentada lá naquele lado. Quando você começou, você pegou aqui no outro lugar, eu pensei que você era. Deixa eu explicar lá, o que você sentiu? Minha vida, eu disse, hoje mesmo aqui morri. Eu me levantei, tirei os meus livros. O seu cabelo estava a esticar, tipo, a gente fica capaz de esticar um correio solar, e o seu cabelo... Tão! Foi assustado embora a pessoa errada. Os meus auriculares caíram no chão. Eu tentei apanhar, aquilo no meu coração disse, você vai morrer. Quer apanhar auriculares? Depois já corre!